Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente dos outros vídeos aqui do canal. Hoje eu vim fazer uma resenha dessa aquarela aqui, da Cois Sakura. Eu tenho essa aquarela aqui há muito tempo, desde 2015, e aí eu vou mostrar para vocês como que ela é, se ela é uma aquarela boa e se vale a pena adquirir. E aí, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, que eu estou trazendo sempre conteúdos de aquarela e de outros materiais artísticos por aqui, e eu acredito que você vai gostar. Bom, eu tirei aqui, ela vem nesse estojo. Esse estojo aqui não é um estojo muito grande, ele tem mais ou menos de 15,5 cm por 11 cm. E aí, quando você abre, ele vem com um godê, tá? Bem usado aqui, eu não costumo limpar, eu deixo o godê sujo mesmo, para reutilizar a tinta que ficou aqui. E aí, ele tem esses dois buraquinhos aqui, que você pode encostar, encaixar aqui o godê e usar. E aí, estão aqui as 24 cores. É, para vocês verem que eu uso bastante, eu costumo deixar, faz uma baguncinha, não fica limpo não. Então, como elas ficam bem próximas umas das outras, acaba sujando. E nesse estojo, ele vem com esse pincel aqui, que é um pincel com reservatório. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando melhor como que usa esse pincel. Essa aquarela, ela foi pensada para ser uma aquarela pocket, de bolso. E aí, por isso, ela tem aqui atrás, essa argolinha, que aí você encaixa a mão e aí você consegue pintar ao ar livre com ela. Você pode ir para praças, parques e pintar com ela. E aí, quando você abre o godê, ele se solta. E aí, você pode colocar ele de um lado ou do outro, se você for desto ou canhoto. E aqui na frente, você pode colocar uma pintura. E aí, no caso, se for uma pintura igual essa que eu coloquei aqui em pé, ou você pode colocar o godê aqui do lado também. E aí, ela vem com esse pincel, né? Que aí, no caso, seria para você ter um pincel na hora, já com água. Não precisa estar andando com um copo de água. E tem essas duas espuminhas aqui que saem também, que pode ser usada para limpar o pincel ou para fazer algum efeito na aquarela. E aí, essa pintura aqui foi uma pintura que eu fiz em homenagem às maritacas que moram aqui no telhado. Bom, essa aquarela, ela não é uma aquarela que chega a ser profissional, mas ela também não chega a ser uma aquarela estudante. Eu não sei exatamente em qual nível ela está nessa escala, mas ela é uma aquarela já de uma qualidade bem boa. Se vocês derem uma olhada aqui no meu canal, boa parte dos vídeos foram feitos com a aquarela da Sakura. Essa aquarela da Cois Sakura. Um ou outro foi feito com outras aquarelas que eu tenho aqui, mas a maioria foi feita usando esse estojo aqui de aquarela. Pode parecer, olhando aqui, que tem pouca aquarela nesses quadradinhos, mas eu tenho essa aquarela desde 2015. E se vocês olharem no meu Instagram e tal, vocês viram a quantidade de pinturas que eu já fiz usando ela. E dá para perceber que ela dura para caramba. Até porque esses quadradinhos de tinta, eles ainda estão todos praticamente cheios. Nenhum chegou nem na metade ainda e eu já pintei coisa para caramba. Então dá para perceber que ela é uma aquarela que vai durar. Ela não vai acabar rápido, não. Então você pode comprar ela pensando que ela vai durar por muito tempo. Agora eu vou mostrar um pouco sobre a pigmentação dessas cores. Se elas têm uma cor vibrante e bastante pigmento. E eu vou pegar um papel aqui para fazer esse teste com ela. Bom, eu peguei o pincel e a água aqui agora e eu vou ir testando as cores. Algumas estão meio sujas, mas eu vou dar uma limpada nelas aqui. E aí eu vou fazendo, mostrando um pouquinho de cada uma delas. O que eu vou fazer, mostrando um pouco de cada uma delas. E aí eu vou fazer, mostrando um pouco de cada uma delas. E aí eu vou fazer, mostrando um pouco de cada uma delas. Bom, então, como vocês podem ver, essa aquarela tem uns tons bem vibrantes. E ela tem uma pigmentação muito boa. E vocês podem reparar também que, para quem gosta muito de usar verde e azul, tem quatro tons de azul e quatro tons de verde para usar. E além de ter aqui uma variação de marrom, tem três tons, né? Tem um marrom mais escuro, um mais claro e um beijinho, que são ótimos para fazer tons de pele, essas coisas. E preto tem um preto e branco também para fazer alterações na tonalidade dessas cores. E agora eu vou fazer um degradê entre duas cores, para vocês verem se vocês acham que fica legal ou não. Vou misturar aqui, deixa eu ver Um verde, escuro Com o verde mais claro Deu essa mistura aqui E pra vocês verem que não aparece uma marcação De onde começa uma e de onde começa a outra Elas se misturam, se você trabalhar com elas Enquanto a tinta ainda estiver úmida Elas se misturam bem Até porque esse papel aqui que eu usei Ele é um papel, não um papel adequado pra aquarela Então ele tá absorvendo a água muito rápido Mas mesmo assim eu consegui fazer essa mistura aqui E não ficou muito marcado Nesse lugar onde começa e termina Essas duas aquarelas Agora eu vou fazer uma pintura E deixar ela passando na velocidade rápida Pra vocês verem como que ficam essas cores E uma pintura mesmo Pra ver se as cores ficam vibrantes Se dá um resultado legal Mas qualquer uma das pinturas Boa parte das pinturas que tem aqui no canal Foram feitas usando essa tinta Então vocês podem dar uma olhada Que vocês vão conseguir ver Qual resultado que essa tinta tem E aí eu volto no final Pra falar mais um pouco Do que eu acho dessa aquarela E aí eu vou fazer uma olhada 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 E aí 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 Amém. 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 Bom, esse foi o resultado da pintura. Eu percebi que, às vezes, quando você quer deixar a pintura numa tonalidade mais escura, é importante fazer mais de uma camada. Nesse preto aqui mesmo, eu precisei passar mais de uma vez e escurecer mais o preto, para ele ficar em um tom mais uniforme, mas dá para fazer esses tons, né? Dá para você chegar até eles. E essa aquarela também não tem um preço tão barato, né? Ela está por volta de R$150,00, eu acho. Um pouco mais para cima, dependendo do lugar onde você vai comprar. Mas eu acho que vale a pena se você pensar em tudo que vem junto. Esse pincel mesmo, que vem com reservatório, comprando ele sozinho, ele custa em torno de R$20,00. E pensar que você vai comprar aquarela e ele vai vir junto. Já é uma coisa para se tirar do custo da aquarela, né? Porque, muitas vezes, outras marcas acabam saindo bem mais caro. Por essa aquarela, ela tem um preço mais caro, eu indico ela mais para quem já mexe com esse material, para você não ter o medo de usar. Já que ele é um material mais caro, para quem está iniciando, eu acho melhor investir em aquarelas mais baratas. E aí, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, se você quiser ver mais vídeos como esse, tutoriais de aquarela e dicas de materiais artísticos, se inscreve no canal, que eu estou trazendo sempre conteúdo novo com esse assunto por aqui. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.